Meus amor, descobri uma forma de nós fazer nossos próprios vasos para nossas plantas em casa. Descobri. E vou mostrar para vocês agora. Vocês vão usar assim, porque às vezes você está fazendo obra, sempre sobra um pouco de cimento. Você vai fazer uma gominha com água e cimento grossinho assim. Peguei essa lata aqui que eu não uso, é mais de obra. Você vai fazer uma goma assim. Aí, meus amores, o que vocês vão fazer para vocês terem um belo vaso? Hoje eu estou começando a fazer esse vaso. E nós vamos continuar esses dias até vocês verem como esse vaso vai ficar. Então eu aprendi assim, você vai pegar. Quer ver, uma toalha velha. Eu peguei uma toalha velha. Às vezes a sua toalhinha de banho já está bonitinha, já precisa de um releixo. E não está dando para o grande coisa, você vai molhar aqui, ó. Você vai mergulhar a sua toalha velha aqui. Vocês já devem ter visto já essas coisas assim. Mas eu quero fazer para vocês verem. Eu tenho vários vídeos mostrando. Mas eu quero eu mesmo fazer os nossos vasos. Todos os vasos de planta aqui, que eu vou fazer. Eu vou procurar eu mesmo fazer. Ué, que isso? Gruda, rapaz. Nossa! Caramba, deve dar certo mesmo. Estou fazendo a primeira vez, tá, meus amores? Nós estamos aprendendo junto. O cimento pesa. Vaso de planta, de toalha de banho, toalha de banho velha. Então, ó. Você vai molhar bem. Vai fazer essa goma. Vai molhar. E quando você ver que já tomou tudinho, você abre a sua toalha, bota um pote emborcado. Mostra aqui, Paty, ó. Um pote, um prato de planta que você não usa mais. E você vai deixar secar. Dessa forma, tá vendo? Para seu vaso. Você vai deixar secar. Depois de seco, gente, esse esbabado, ele fica durinho. Aí vocês vão ver o tipo do vaso que vai ficar aqui. Aqui fica o fundo do vaso, tá vendo? E aqui já está fazendo o próprio desenho. Se você ver que um lado está curto, você chega para cá um pouquinho. Vou chegar, tá vendo? Vou você botar no tamanho. Tá vendo esses franzidos? Depois, gente, esses franzidos aqui seca. Ele fica lindo. Ele fica lindo. Nós vamos deixar secar. Para vocês verem. E todos esses vasos aqui. Da nossa varanda. Da nossa varanda. Do quintal. Vai ser fabricado aqui em casa mesmo. Tá? Nós mesmo vamos fazer nossos vasos. Agora eu vou pegar uma fruteira velha que eu tenho ali e vou molhar aquele saco de estopa lá. Que deve dar certo também, quer ver? Eu vou fazer com aquele saco de estopa também. Entendeu? Olha que vaso bonito que não vai sair isso aí. Aí aqui, eu estou pensando. Pegar isso aqui. Aqui já tem o formato de uma cuia, vocês estão vendo? Eu estou com um bocado de goma. Olha que saco bonito. Se o cimento pegar nesse saco, vocês imaginam só o vaso lindo que não vai daqui, ó. Ó, tá vendo? Vocês imaginam que vaso lindo. Mas não, vamos fazer um teste, tá? Não sei se esse tipo de tecido dá. Às vezes a gente joga tanto tecido no lixo e sem saber que dá para fazer tanto artesanato. Isso aqui, gente, é mais um artesanato que eu aprendi para nós. Para a gente não jogar pano velho fora. Para a gente não desperdiçar nada. Ainda faz uma coisa bem bonita para a nossa casa. Né? Estão gostando? Eu estou adorando essa nova ideia. Esse saco, eu não sei se vai dar certo, mas nós vamos... Se vai dar, nós vamos ver agora, na hora. Na hora que secar. Se der certo, vai ser uma prova que qualquer retalho velho de pano se transforma... Se transforma num vaso de planta. Isso sem contar que você está ajudando o nosso meio ambiente. Agora eu quero botar aqui. Aqui vai dar um formato diferente. Mas o que é que eu vou fazer? Eu não sei se eu boto ela aberta. Eu vou botar ela fechada. Vou botar ela fechada porque ela tem uma cuia aqui, tá vendo? Como ela tem uma cuia aqui no meio, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa cuia de vaso. Que ela endurecendo aqui, essa cuia aqui vai virar um vaso, tá vendo? Vai virar um vaso que vai servir até um vaso para pendurar. Entendeu? Um vaso para botar uma sambambaia, uma planta que cai. Aí eu vou deixar isso aqui para fazer o formato de um vaso que a gente pendura. Eu sei que essas coisas rústicas, assim, essas coisas diferentes, assim, chamam muita atenção. E vai ficar lindo. Vamos ver. Se endurecer essa parte aqui, nós vamos ter um modelo diferente de vaso, olha. Essa de cá, gente, eu estou fazendo um teste, tá? Aí, meus amores, eu vou fazer assim, tá vendo? Esse aqui eu vou deixar para secar. E aquele ali, já está até parece que querendo secar, ele vai ficar todo frisado. E você pode botar o prato também um pouco mais largo, tá? Para o fundo ficar maior. Mas esse aqui eu vou botar assim mesmo. Esse aqui eu vou botar assim, porque eu quero uma jarra comprida. Praticamente essa jarra, gente, depois que ela endurecer, vocês vão ver o processo esses dias todinho. Eu fazendo todo o processo. Quando você joga aqui, ela já faz o babado sozinho, tá? Não precisa você se preocupar de fazer o babado. Ela faz. Mas só que aqui, no caso, eu dei uma ajeitadinha. Mas ela mesmo... Aqui eu quero chegar mais para cá, tá vendo? Para um lado não ficar mais comprido que o outro. Aqui eu joguei a goma, tá vendo? Depois que isso aqui secar, que estiver durinho, aí vocês vão ver como que vai ficar lindo esse vaso. Esse vaso grande aqui, gente, eu estou fazendo sabe para quê? Não tem aquele arranjo com aquela moça que o menino veio e ia fazer a faculdade, veio fazer a matéria comigo? É para a gente botar aquele arranjo lá no canto da televisão. Aí eu queria um jarro fino. Aí você vai na loja comprar uns 40 reais. Com a toalha velha e com um pouco de cimento que sempre sobra, eu já vou salvar aqui, tá? E depois de seco, vocês vão ver como que ele vai ficar depois. Isso aqui é só a primeira parte do vaso, tá? Para vocês verem. Depois vocês vão ver. Vocês vão ver no andamento. E eu não vou fazer só esses não, tá? Eu vou fazer alguns jarros de mesa, jarro para mesa, para flor, que de repente você faz assim, aí você bota um vidro dentro para botar flor. Vou fazer jarro. Sem contar que depois que endurecer, eu vou pintar. Então vai ter várias decorações de vaso. Vários tipos que eu vou fazer para vocês verem. Vou pintar tudinho, vocês vão ver. Vai ficar lindo. Isso aqui é mais uma ideia para a gente. Para a gente que é dona de casa, para você. Que às vezes, gente, não trabalha fora, quer ganhar um trocado. Eu estou fazendo com aquele tecido ali. Se der certo, vocês sabem que vocês vão poder usar outro tipo de tecido para vocês fazerem. Isso aqui é um teste. Isso aqui é um teste para ver se der certo. É uma ideia para vocês. Qualquer paninho velho, vocês fazem um vaso para vocês ganharem dinheiro. Agora está chegando o Natal. Você já pensou você fazer esses vasos? Comprar flor artificial, pintar o vaso, fazer os arranjos para vender? Com custo bem barato. Então, vocês vão ver depois dele todo acabado como que ele vai ficar. É uma ideia para vocês fazer para presentear no Natal. Tá, meus amor? Vocês que estão precisando de dinheiro, de um dinheiro extra para o Natal ou até mesmo de uma coisa diferente para você presentear. Não é uma coisa boa? Boa ideia para a gente. Viu? Vocês gostaram do vaso? Agora eu quero mostrar para vocês o tijolinho. Esse tijolinho, meus amor, vai ser o tijolinho que vai ficar em cima da porta do banheirinho ali. Olha, mostra lá em cima. Vai ficar lá em cima para poder ter ventilação no banheiro. Então, eu comprei dez tijolinhos desse aqui e vernizei a parte de dentro e essa parte de fora, meus amor. Que é para ficar bonito para o lado de dentro do banheiro e para o lado de fora. O verniz é bom porque além de dar um brilho no tijolinho, vocês gostaram do jeito que eu fiz? Além de ele dar um brilho, ele fica fácil de limpar. Vocês gostaram? Você enfia o pau ou cinco paninhas aqui ou aquela passourinha de poeira e você consegue limpar com o brilhozinho. Isso aqui vai ser para o nosso banheiro e vocês amanhã vai chegar o material do nosso banheirinho e da nossa salão. E amanhã eu vou mostrar tudo para vocês. Tá? Vocês gostaram do vídeo da agora à noite, meus amor? Então, é isso que eu tinha que mostrar para vocês. Então, meus amor, um beijão no coração. Até amanhã. E, ó, vai vir mais receita boa por aí, hein? Beijo!